Olá, de 2011 a 2014, mais de 153 mil pessoas com deficiência chegaram ao mercado de trabalho pela ação direta de fiscalização dos auditores do trabalho. As ações de fiscalização visam cumprir o que estabelece a Lei nº 8.213. E para falar sobre o assunto, o NBR Entrevista convidou a Auditora Fiscal Fernanda Maria de Cavalcante, responsável pelo projeto de inserção com pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Olá, Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Lucena. Fernanda, para começar, qual é a função do Auditor do Trabalho? O Auditor Fiscal do Trabalho fiscaliza toda a legislação trabalhista, mas no caso específico da nossa entrevista, a gente está falando da inclusão da pessoa com deficiência por meio da ação afirmativa da Lei de Cotas, que nada mais é do que o artigo 93 da Lei nº 8.213, como você disse, e que está fazendo, nesse ano, 24 anos de existência, em julho. Então, nós fiscalizamos as empresas que são obrigadas a contratar, que são as empresas com 100 ou mais empregados, públicas e privadas, e elas são obrigadas a ter um percentual de vagas reservadas a pessoas com deficiência. A grande maioria das empresas no Brasil não faz essa contratação se não houver a fiscalização. Infelizmente, está aí por esse vício desse número enorme da gente na inclusão da pessoa com deficiência e no peso que tem no mercado de trabalho da pessoa com deficiência. E como é que é feita essa fiscalização? Ela é feita nos 27 estados da Federação. Existe o projeto de fiscalização para inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Existe um coordenador regional em cada uma das 27 unidades da Federação. E a primeira fiscalização, normalmente, ela é feita de forma indireta, que a gente chama de fiscalização indireta. O que é essa fiscalização indireta? A gente verifica pelos sistemas que a gente tem, de acordo com os dados que são informados pela empresa para o Ministério do Trabalho, através da RAIS, a Realação Anual de Informações Sociais, e do CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, e vê as empresas que não estão cumprindo a cota. A gente chama essas empresas para elas comprovarem, dando um prazo para elas comprovarem essa contratação. E aí, a gente começa, se ela demonstra uma dificuldade grande e que convence a fiscalização, que a dificuldade é real, a gente pode dar um prazo maior para elas fazerem a contratação, a capacitação e a inclusão da pessoa com deficiência na empresa. Esse dado que eu falei logo no início do programa, de 153 mil pessoas no mercado de trabalho com deficiência, foi só por causa da fiscalização? Só porque isso aí é da ação direta da fiscalização. Cada uma dessas pessoas que entrou no mercado de trabalho, entrou pela ação direta da fiscalização. Para você ter uma ideia, no ano de 2013, a gente teve 129 mil pessoas contratadas. 40 mil foi por ação direta da fiscalização. Isso representa 30% da fiscalização, 42.613. Isso representa 30% de todo o mercado de trabalho que entra da pessoa com deficiência, só entra porque foi fiscalizado e porque a gente estava cobrando. Você levando em consideração que você não pode fiscalizar todos e que a fiscalização é uma atividade educativa, porque a empresa tem que aprender a cumprir a lei, essas pessoas não teriam mercado de trabalho se não tivesse a ação da fiscalização. Isso tem a ver com a lei de cotas? Isso tem tudo a ver com a lei de cotas. Também pelos dados da RAIS 2013, que é o último que a gente tem disponível, porque a 2014 ainda não está disponível, ainda não foi lançada pelo Ministério do Trabalho, das 357 mil pessoas que tem no mercado de trabalho, que tinha no mercado de trabalho em 31 de dezembro de 2013, 92,50% só estavam contratadas em empresas com 100 ou mais empregados, que é exatamente empresas que são obrigadas a contratar. Só 7% estavam em empresas com menos de 100 empregados. Agora, nessas empresas com menos de 100 empregados, ter o poder público que é obrigado a contratar por meio do concurso público, fazer a reserva de vagas por meio do concurso público. Então, se não existisse a lei de cotas no Brasil, infelizmente não existiria mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. E se não existisse a fiscalização, não existiria também essa possibilidade, porque as empresas não cumprem a lei, na grande maioria. E que tipo de deficiência? Todas as deficiências, a motora, que é a física, a auditiva, a visual, a múltipla, a intelectual e a mental, que a gente chama dos transtornos mentais. A esquizofrenia também faz parte do cumprimento da lei de cotas. E também tem os reabilitados do INSS, que inclusive a lei, a primeira vez que reservou cota no mercado de trabalho para pessoas, foi para exatamente os reabilitados. Em 1991, foi que com a mudança da legislação e por conta do compromisso assumido de uma convenção que o Brasil tinha assinado, que obrigava a reservar vagas, quer dizer, obrigava não, dava a possibilidade de ter a política afirmativa para a pessoa com deficiência, mas que o governo brasileiro se comprometeu em aumentar o mercado de trabalho para essas pessoas, passou a fazer parte também da cota da pessoa com deficiência. E há algum tipo de trabalho para adaptação dessas pessoas? Normalmente, a empresa já deveria, a empresa que de 2000 para cá, ela já deveria ter seu ambiente de trabalho, pelo menos no desenho universal. O que é que significa o desenho universal? Espaços aonde pudesse as pessoas cadeirantes se locomover e aonde pudesse fazer adaptações quando necessárias. Infelizmente, a maioria das empresas ainda não tem essa adaptação, mas a gente tem percebido, principalmente nas grandes empresas que têm preocupação com o lado social e com a sua imagem do lado social, de responsabilidade social, elas têm feito as adaptações muito mais facilmente do que as menores, até por conta do custo, que algumas, o custo é alto para fazer. Que tipo de adaptação, por exemplo? Na maioria das vezes, as adaptações são muito simples, que é espaço para o cadeirante, espaço para a cadeira de roda se locomover e fazer o giro, mesa que a cadeira de roda entre embaixo, mesa para o refeitório que a cadeira de roda entre. Outros, alguns recursos de acessibilidade. Você tem leitores de telas para pessoas cegas, você tem os softwares que a pessoa passa em cima da palavra e o computador vai dizendo. Isso também, inclusive, tem softwares grátis. Além disso, você tem piso tátil, para a pessoa cega também, que é muito importante. E o leitor, o intérprete de libra, que para as pessoas surdas, que também é muito importante que as empresas tenham. Existe ainda algum tipo de preconceito para contratar essas pessoas com deficiência? Muito. Tem uma pesquisa realizada, não sei que ano, com a Associação Brasileira de Recursos Humanos. E da Associação Brasileira de Recursos Humanos, as pessoas que foram entrevistadas, mais de 50% não se sentiram capazes de fazer uma entrevista com pessoas com deficiência. E não se sentiram capacitadas para entrevistar. Isso se deve muito ao preconceito que as empresas têm, que as pessoas têm, de tratar as pessoas com deficiência como incapazes. E não com pessoas com limitações, com qualidades e com capacidades diferentes. Acho que a questão da diversidade é que a gente, no mercado de trabalho, exige o ser humano perfeito. Apesar de ninguém ser perfeito, você exige que o ser humano seja perfeito. E a pessoa com deficiência, só por ter deficiência, já não entra no mercado de trabalho, porque já não parece perfeito. E as experiências mostram que as pessoas com deficiência têm a mesma capacidade, não? Tem a mesma capacidade. Em alguns casos, inclusive, cria uma motivação entre as pessoas de dizerem ela pode, porque eu não posso, tratando também de forma preconceituosa, como se a pessoa não pudesse ser melhor no que ela faz. Mas a maioria, a grande maioria das pessoas com deficiência, com raríssimas exceções, tem capacidade plena para o trabalho. O que você precisa? O posto de trabalho adaptado. Afinal de contas, o posto de trabalho tem que ser adaptado a qualquer pessoa, não é só a pessoa com deficiência. Os instrumentos e as adaptações razoáveis e o trabalho que ela vai fazer ser de acordo com a capacidade que ela tem para dar. E como é que está o Brasil em relação a outros países nessa questão? Vários países têm lei de cotas. No primeiro mundo, você tem países com políticas bem diferenciadas e bem avançadas. Eu não sei como é que está agora com a crise na Europa, mas você tem um país... E você tem o outro lado de países bem piores da situação do Brasil. Eu acho que o Brasil, para a posição que tem e para o que aconteceu nas últimas décadas, inclusive a educação acessível, a gente tem dado um salto de qualidade muito grande. Eu espero, inclusive, que na próxima década a falta de educação não seja de capacitação, não seja uma barreira para a pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho. Então é importante educação e conscientização? Conscientização, educação. Eu acho assim, eu costumo dizer quando as empresas vêm para a gente dizer que não existe pessoa com deficiência qualificada para o mercado de trabalho. Eu acho que o problema da qualificação profissional é um problema brasileiro. Não só da pessoa com deficiência. Logicamente, a pessoa com deficiência, por ser uma parceira da sociedade que ficou escondida para trás, ela tem um déficit educacional, principalmente quando você associa deficiência e pobreza grande. Mas isso é uma dívida brasileira com essa população. E a fiscalização está de olho em quem não cumpre as regras? Totalmente de olho. Inclusive, infelizmente, a gente tem aumentado o número de autuações. Atuar é quando a empresa não cumpre. Porque a gente tem percebido que a gente dá prazo demais para as empresas. Às vezes não surte o efeito. As empresas ficam protelando a contratação só depois que a gente autua, que realmente elas passam a acreditar que a gente vai autuar. E elas ainda contam com a possibilidade de chegar no judiciário e dizer que não encontrou a pessoa com deficiência e o juiz acreditar. Quando na realidade, quando a gente autua, é porque a gente já esgotou todas as tentativas que a gente tinha para fazer com a empresa para ela contratar. E que tipo de pena ela pode sofrer? Ela sofre uma pena, é imposta uma multa. A multa vai de R$ 1.700 a R$ 172 mil, de acordo com o tamanho da empresa e o tamanho da cota que ela não cumpriu. E Fernanda, quais são os desafios para os próximos anos? Eu acho que o grande desafio para os próximos anos, além dessa questão da capacitação, é a manutenção dessa pessoa no mercado de trabalho. E a evolução dela, a progressão dela no mercado de trabalho. A gente percebe também, de acordo com os dados da RAIS, desses 129 mil pessoas com deficiências que entraram no mercado de trabalho em 2013, 113 foram demitidas. Aí a gente percebe que quando a gente finaliza a fiscalização, as empresas demitem. Porque vão esperar mais outro ciclo para a gente fiscalizar novamente. Tanto que a partir desse ano, a gente implantou no Ministério do Trabalho uma meta de verificação das demissões da pessoa com deficiência. Porque, eu não sei se todo o público sabe, mas além de garantir a reserva no mercado de trabalho, a pessoa com deficiência só pode ser demitida se tiver um substituto para a vaga. Então a empresa não pode demitir uma pessoa com deficiência se ela não tiver cumprindo a vaga, se ela não contratar previamente o substituto. Então nós começamos a ficar de olho nessa questão e eu acho que a gente vai ter uma melhoria nesse ponto. Outro é a manutenção e a progressão, que aí já é uma coisa mais difícil, né? E a gente quer um passo a cada vez, primeiro ocupar as vagas, depois mantê-las e depois verificar essa questão da qualificação. É muito fácil você ver para o ajudado da RAIS que as pessoas com deficiência, elas são contratadas para serviços menos qualificados, mesmo tendo qualificação. Então a gente tem que acabar com esse preconceito. Que é um preconceito ainda? É um preconceito. Então é fiscalização, manutenção, qualificação, sempre de olho? Sempre de olho. Então ótimo, Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você por ter essa oportunidade de estar falando aqui sobre esse tema que é tão irrelevante para o Brasil. Muito obrigada. E outras informações no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço eletrônico da TV NBR no YouTube em www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e continue aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.